Vamos lá hein, fomos convidados aqui para a corrida acrobática por cima da ponte Não deixaram eu usar a minha Hakusho personalizada Eu tô aqui com a Electro Electro? Segundo Vamos lá Olha o cara fez o glitch também Glitcheiro rapaz, oh sai fora bicho Meu controle tá sem bateria Vambora, vambora que eu sou glitcheiro também rapaz Acho que dá pra terminar essa e depois eu boto bateria no controle Porque... Aí trouxa Quase conseguiu, ai caramba O cara chato pra caramba velho Ele não quer jogar, ele quer me tirar da pista Sai fora, chato Ae rapaz, fazendo glitch Eita fé Ainda bem que teve um negócio para parar a minha queda ali Quase que eu bato É, bati Ainda bem que o camarada se deu mal lá Tava tentando me tirar da pista Se deu mal o som Vamos lá, tô gostando dessa pista hein Acho que é... Não sei se é a primeira ou a segunda vez que eu jogo ela Não tenho certeza não Vambora, vambora Consegui a primeira colocação Mas o cara tá com a moto melhor né Daí vai passar E ali tem jump hein Será que dá pra encaixar o glitch? Ele fez também Ele fez também Vambora, vambora Tamo junto aqui Uhuuu Curva perfeita Tem o primeiro O cara deu mole Sabe como é né Deu mole eu passo de medo Mas o glitch tá na cola velho Se eu piscar aqui ele passa Opa Uhuuu Bora Caraca esse pool foi doido Gostei Todo jump aqui Que der eu tô fazendo glitch Opa Dei mole Tinha que ser no final né Pro cara passar Tinha que ser no final né Noda E agora Isso Entrou Dei Tinha que ser no final né Diz Tinha que ser no final né Tchau, tchau. 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 Tchau.